Como fixar uma dentadura? Primeiro, nós temos que ver a adaptação dessa dentadura na sua boca. Muitas vezes o que acontece? A prótese vai se desgastando, vai perdendo o contorno que nós damos para adaptar melhor na sua boca. Muitas vezes, quando vem do laboratório também ou o dentista esquece de fazer, nós temos inserções de músculos, como esses freios que a gente tem aqui na frente e dos lados, que na hora que vamos conversar, mastigar, falar, esses freios empurram a prótese para fora. Então, temos que fazer essas aberturas para adaptar esses freios na sua dentadura e esses músculos já não interferir mais. Porém, se sua prótese já está antiga, você tem que avaliar isso. Muitas vezes, você já tem a necessidade de trocar essa sua prótese. Provavelmente, essa prótese, quando você começou a usar, ela estava bem adaptada, então ela estava segurando bem, porém, com o tempo, ela foi se desgastando e agora ela não se adapta mais como deveria. Então, nesse caso, é melhor você estar trocando. Temos alguns produtos no mercado que ajudam nessa fixação. O que são esses produtos? São como se fosse saliva artificial, né? A saliva, ela ajuda a dar uma tensão superficial na nossa dentadura que faz ela segurar melhor na nossa boca. Então, o que essa saliva artificial a gente vai fazer? A gente vai colocar em alguns pontos na nossa dentadura e na hora que a gente pressionar a condição da boca, ela vai espalhar, vedando todo o espaço que tinha entre a nossa prótese e a nossa boca. Dessa forma, a sua prótese vai ficar muito mais segura para você conversar e para você falar. A segunda forma da gente melhorar a retenção da sua dentadura na boca é utilizando retenção adicional. O que seria? Seria a instalação de dois implantes na sua boca onde nesses implantes vão colocar duas bolinhas, dois encaixes e repare que aqui na sua dentadura a gente vai também colocar dois encaixezinhos que vão adaptar exatamente onde nós colocamos esses implantes. Então, na hora que nós juntarmos os dois, essa retenção adicional vai dar uma estabilidade muito grande. seria como se fosse essa prótese aqui. Nós temos esses dois implantes com as bolinhas encaixadas e na nossa dentadura temos os dois encaixes. Então, na hora que juntamos os dois, nós temos uma prótese muito mais estável e muito mais segura. A última forma da gente estabilizar melhor para a dentadura não ficar caindo é fazendo uma dentadura fixa mesmo. nós colocamos de quatro a seis implantes. Vai depender muito do planejamento que a gente fizer. E depois de instalar esses implantes, em cima deles vão colocar os pinos, como se fosse os encaixes, onde a prótese vai ser encaixada nele e parafusada nesses pinos. Então, a sua prótese vai ficar chumbada nesses implantes e você não vai conseguir tirar. Ela não vai te abandonar de jeito nenhum, te dando muito mais conforto e segurança.